Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso canal do YouTube para a transmissão de hoje desta live aula Obras que Amamos. Eu sou o Claudio Toscan Jr. Estarei organizando essa aula e apresentando para vocês uma aula hoje falando sobre um quadro do Johannes Vermeer, um estudo do artista, também conhecido como A Alegoria da Pintura, um quadro que está no Museu Histórico de Viena, Museu de História da Arte de Viena, na Áustria. Foi pintado em 1665 e 1666, entre esses dois anos. Vamos dar uns minutinhos, uns segundos, para o pessoal ir entrando na nossa live e iniciarmos propriamente a explanação a respeito desse quadro, um pouco mais sobre a vida e obra de Johannes Vermeer, o contexto cultural em que ele estava inserido, o contexto histórico, político, religioso, os acontecimentos nesse século de ouro da Holanda, que foi justamente o século XVII, o auge da pintura barroca holandesa. Gostaria que vocês me informassem se o som está bom, se a altura está boa, se precisamos aumentar o volume, para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Acho que esse Obras que Amamos vem para ficar, hein, gente? Espero que vocês estejam gostando, possam divulgar para os colegas, para amigos que apreciam também as artes, para que possam interagir comigo através das redes sociais e a gente crescer conjuntamente e aprendendo a respeito de arte. Nesse caso, Obras que Amamos é um evento que estou criando, quinzenalmente, nas terças-feiras à noite, falando de algumas obras importantes da história da pintura. Falei recentemente do quadro As Meninas do Velasquez e hoje a segunda live aula do Obras que Amamos sobre Johannes Vermeer, com o quadro O Estúdio do Artista, também conhecido como Alegoria da Pintura. Nós podemos dar início à nossa aula. Eu sou arte-educador, professor de desenho, pintura e história da arte. Para aqueles que estão me conhecendo hoje pela primeira vez, eu atuo em Florianópolis, mas agora, através das redes sociais, canal de YouTube, canal de Telegram e de Instagram, aqui embaixo estão as minhas redes para quem quiser me seguir, a minha aula está podendo chegar até um público maior, até um público geral. Esse efeito da pandemia vai fazendo com que a gente possa transmitir o conhecimento em grande escala. E hoje, o nosso quadro agraciado, aquele quadro que nós vamos estar falando e contemplando ao longo de nossa live aula, ou aula ao vivo, é este que aparece agora para vocês na tela, um quadro do Johannes Vermeer, como eu disse antes, intitulado Estúdio do Artista. Uma das obras-primas desse pintor holandês, desse mestre de Delphi, importante cidade comercial da Holanda do século XVII. E este artista, Johannes Vermeer, foi um dos grandes gênios desse século. Ele é tido, junto com o Rembrandt e o Franz Haus, como os três maiores pintores da Holanda durante o século XVII. Foi um pintor cuja técnica era extraordinária, bastante realista, bastante voltado para uma pintura de detalhes, com um exímio domínio da luz. A gente vai entender que a pintura do Vermeer é uma pintura da luz, ele é um pintor que fez deste elemento visual, a luz, o seu elemento primordial de composição. Toda a sua composição é guiada por uma rica iluminação, muito caracterizada, muito particular, a maneira com que ele usa esse elemento, e um exímio, o uso da perspectiva, uma grande técnica, desenvolta nessa sensação de profundidade ilusória que o quadro nos apresenta. Foi um pintor, como eu disse, de Delphi, teve uma vida vivida por 43 anos, uma vida, digamos, curta até, ainda mais para os padrões da época, onde já se tinha uma longevidade maior, mas também de pouca produção. Foi um artista que produzia, em média, de três a quatro pinturas por ano, e quando veio a falecer, aos 43 anos de idade, Vermeer deixou um legado de cerca de 35 pinturas. Tem 35 obras dele que são afirmadas hoje como autorais, e algumas em dúvida. Um pintor que, ao longo do seu tempo, fez um mercado mais local, mais na cidade de Delphi e arredores, não se tem notícias de que ele tenha saído da Holanda, feito alguma viagem ao exterior. Ao final do seu século, ele caiu em esquecimento e foi resgatado os seus valores, a sua revalorização nas artes, no cenário das artes, já no século XIX, em meados do século XIX, especialmente por artistas franceses realistas, como Gustave Courbet, como Corot, entre outros, o próprio Édouard Manet. Então, um artista de uma vida bastante intensa, nos seus 43 anos de trajetória, e que se desenvolveram, basicamente, na sua cidade natal, Delphi. Em Delphi, Vermeer fez cerca de três quadros com vistas diferentes da cidade. Esse é um deles, A Vista de Delphi, um quadro que está no Rijksmuseum de Amsterdã, um dos principais museus da Holanda, que compreende a melhor e mais vasta coleção do século de ouro da pintura holandesa. Tem diversos quadros de mestres desse período, como Rembrandt e o House, que eu já citei, além do Vermeer, entre tantos outros, os mestres de Leiden, os mestres das naturezas mortas, como Cláudio de Hereda, Florent Van Dyck, quadros de pintores de cenas de interior, como o próprio Vermeer, assim como pintores como Jean Steen, Peter de Huck. Uma série de artistas caracterizaram a pintura barroca do século XVII nos Países Baixos, entre outros, os paisagistas como o Ruis da Elf e assim por diante. De pinturas de ambientes exteriores, de ambientes ao ar livre, o Vermeer realmente pintou poucas telas, se tem comprovadas essas três vistas de Delphi, e entre elas essa de uma fachada dita Arruela, onde nos mostra um casaril ricamente detalhado com o tijolo à vista na fachada, além das aberturas de madeira e um momento meio bucólico da cidade, onde uma mulher costura ou borda junto à porta e crianças brincam na calçada. Uma outra mulher, adentrando a abertura, faz algum trabalho manual, pode ser que esteja lavando roupa lá ao fundo do pátio da residência. É uma casa típica de Delphi. O Vermeer, como eu disse, natural dessa cidade, ele, junto com o Jean Sting, rival pintor do mesmo século, eram os dois grandes mestres dessa cidade, da escola de Delphi, e ele era um artista agregado, vinculado à Guilda de São Lucas, um dos principais empreendimentos artísticos ou confraria de empresa artística que propunha e adquiria vendas, compras e vendas de quadros dos artistas holandeses a essa época. O Johannes Vermeer viveu num período que foi muito conturbado historicamente, politicamente e também com um religioso. Na sua época, o quadro que nós vamos falar hoje, especificamente, que é o Estúdio do Artista, foi pintado em 1665, 1666, poucos anos antes, havia ocorrido a paz de Vesfalia, pondo fim à guerra entre espanhóis e países baixos e culminou também na divisão dos países baixos. A Guerra dos Trinta Anos, como resultado desse acordo de paz de Vesfalia, dividiu os países baixos nas províncias do sul e nas províncias do norte. As províncias holandesas do norte tornaram-se protestantes, enquanto que os países, as províncias do sul, ficaram sob domínio espanhol católico. Isso é importantíssimo para entender os rumos que a arte holandesa tomou nesse século XVII. Por quê? Não estando mais vinculado ao Império Espanhol, liderado pela família Habsburgo, os holandeses tiveram também a liberdade religiosa e aderiram e promoveram o calvinismo em seu país. Distantes da Igreja de Roma, os protestantes holandeses incentivaram o mercado e foram tomados religiosamente propriamente pelos mercadores. Então, essa nova clientela para os artistas, esses novos mecenas das artes, que se tornaram os principais financiadores de artistas nos países baixos do século XVII, os burgueses mercantis, eles, desvinculados da Igreja de Roma, produziram ou instigaram os artistas a produzirem uma nova gama de temas na história da arte, um novo legado artístico referente aos temas, que até então, vinculados à Roma e vinculados às tradições renascentistas, os grandes temas relacionados à pintura e escultura adivinham da pintura e escultura religiosa, do cristianismo, ou de temas pagãos, da mitologia, além de retratos de nobres, retratos da corte e do alto clero. Junto disso, se tinha também o retrato da nobreza como um todo. Então, a pintura de retratos, a pintura religiosa, seja ela pagã, mitológica ou cristã, eram os principais temas valorizados na Europa até então. Porém, nos Países Baixos, não tendo mais a Igreja Católica como principal, cliente como principal mecenas, os artistas tiveram que buscar novas fontes de inspiração. Não tendo mais a Igreja, que encomendava quadros gigantes, quadros pomposos para adornar os seus interiores e mostrar todo o seu poder, toda a sua glória. É um período de contrarreforma também religiosa. A Igreja Católica fazer com que os artistas produzissem telas que causassem impacto emocional e atraíssem o público para o interior da Igreja, gerando uma identificação pelo sofrimento de seus mártires e assim por diante. Não tendo na Holanda esse grande mecenas financiador, não tendo também uma nobreza que encomendasse os quadros, nem uma aristocracia, como acontecia na França e na Inglaterra, a burguesia crescente, enriquecida pelo comércio, financiava quadros que diziam mais respeito ao seu cotidiano, paisagens da cidade e cenas de interiores. Por que cenas de interiores? Pensem que interessante essa sacada. Se uma vez os papas gostariam de ser pintados com toda a pompa clerical, ou os nobres aristocratas, os reis, sendo retratados como a sua majestade, sua elegância, símbolos de poder, um condottier e um general sendo retratados como um símbolo de heroísmo cívico, os burgueses gostariam também que se retratasse todas as suas conquistas mercadológicas, todo o seu crescimento financeiro, todos os investimentos que eles faziam também nas cidades. Então, nada melhor do que retratar suas cenas do cotidiano, seu dia a dia, suas casas e residências. Era um espelhamento do que se tinha nos outros países, mais relacionados à aristocracia, à nobreza ou à religião. Com isso nasce a pintura de paisagem pela paisagem. Enquanto que nos países católicos e na monarquia francesa a paisagem era o cenário para uma composição mitológica ou religiosa, na Holanda a paisagem ganhará um cunho de grande arte. Ela será o tema principal. Além das representações de cenas de exterior, também as cenas de interior, as cenas de cotidiano, as cenas do dia a dia das famílias representadas no interior de suas residências se tornaram protagonistas do cenário artístico holandês. E isso ganhou um título de pintura de gênero, ou também chamado de pintura do cotidiano, onde as atividades caseiras, as atividades do interior das residências foram retratadas por esses artistas. É uma maneira muito nova de tratar o tema da pintura, estando completamente desvinculado no sentido mais metafísico, espiritual, religioso. Aqui é o dia a dia, é o plano mais material, as conquistas materiais e as atividades terrenas sendo reproduzidas pelos artistas. E, nesse sentido, o Johannes van Eyck foi um dos principais mestres da pintura do cotidiano. Enquanto o seu rival em Delft, o Jean Stein, fazia cenas alegres de famílias em discussões, em festas nas suas residências, em cenas geralmente com alegorias festivas, almoços dominicais, festa de Natal, referências pascais e assim por diante, o Johannes Vermeer fazia cenas contemplativas, cenas silenciosas, calmas, plenas de serenidade, com o intuito de uma transmissão de paz e de ordem. Seus quadros de interior mostram normalmente o mesmo local, o mesmo cenário, o estúdio do artista em sua residência, e nesse estúdio com uma luz lateral, como nós vemos revelada nessa pintura da leiteira, obra que também está no Heitz Museum de Amsterdã, é um quadro de pequenas dimensões, 45 por 41 centímetros, nós vemos que a luz penetra no espaço pela janela esquerda, ela toca o corpo da jovem que derrama uma vasilha de leite em outra vasilha, a luz penetra e passa pela face da jovem, pelo tocado, percorre a sua roupa amarela, percorre o avental azulado, repousa sobre a natureza morta, acima da mesa, os pães, os jarros, que caem como uma cascata pelo tecido azul atualhado. Nós vamos ver que essa mesma luz, ela bate na parede de fundo, escorre iluminando um fundo vazio, sem nenhum quadro na parede, sem nenhum elemento, e penetra pelo ambiente, escorrendo e pousando no chão. Ao fundo, no rodapé, nós vamos perceber os ladrilhos de azulejo pintados em Delft, cidade bastante famosa pela azulejaria de fundo claro, branco, e as figuras pintadas com cenas também do cotidiano em Asgú. Destaca-se, nesse estilo do Johannes Vermeer, seu critério realista, o seu modo meticuloso, detalhado, de pintar os pormenores, a representação das texturas de cada um dos elementos, seja a cesta de pães, a crosta da casca dos pães, a diferença do brilho do metal pendurado à parede em relação ao vaso cerâmico, a porcelana esmaltada azul sobre a mesa, o rico tecido de trama de vime no cesto pendurado também junto à parede, a tecidura desse vime, em relação ao modelado de luz e sombra dos drapeados do tecido. Nós vemos uma luz forte, cálida, matinal, pousando sobre a personagem e iluminando todo o cenário com o mesmo cuidado, com a mesma perícia com que o artista domina a técnica de iluminação, a técnica de luz e sombra. Nós vamos ver a perspectiva ricamente adornada, ricamente utilizada, as linhas que se projetam ao fundo, tanto da mesa quanto da janela, nos colocam dentro do ambiente em que o artista convivia. É uma cena de uma criada da casa preparando algum alimento, servindo, derramando leite de uma vasilha para a outra. Vemos como o artista trata as texturas de modo naturalista, em que nós vamos sentir que o que ela derrama é um líquido. A brancura deste leite, diferente dos tons de branco do tocado e da parede, faz-nos sentir que é um líquido que se derrama, que é um líquido macio, cremoso, que se derrama de uma vasilha a outra. Esses pormenores, esses cuidados aos pormenores, estão presentes nas obras do Johannes Vermeer. Um detalhe extremamente sutil e maravilhoso em sua obra é quando olhamos a janela e vemos um pedacinho do vidro quebrado, onde a luz entra com mais intensidade e marca o batente da janela. Outro detalhe interessante é, na parede ao fundo, pouco acima da cabeça da jovem, nós temos um prego, que deveria segurar-lhe um quadro, um mapa ou algum outro objeto. E não há nada, só tem o prego e a sombra dele projetada na parede. Então, esse fascínio pelo detalhe permeia as obras do Vermeer. Seus quadros, como eu disse antes, são comprovados cerca de 35 originais. Uma produção em pequena quantidade, um pequeno número, em se pensar na trajetória de um artista. Mas tamanhos detalhes consumiam muito tempo na sua execução. E desse modo, ele pintava dois, três, no máximo quatro quadros por um ano. O maior volume de quadros pintados pelo Vermeer em um único ano foi justamente de quatro quadros assinados por ele. Então, é uma produção lenta, vagarosa, para se chegar nesse resultado tão meticuloso e naturalista. Dessas cenas de interior, ele foi variando as ações cotidianas sendo representadas por ali. Nós vamos ver quadros como esse, de uma criada preparando um alimento, organizando uma mesa. Temos quadros de senhoras, ou jovens senhoras, colocando um colar, lendo uma carta, escrevendo uma carta, tocando o virginal, o órgão, outros com uma lição de música. São quadros bastante singelos, cujo tema é direto e há uma organização muito bem estruturada em sua pintura. O Johannes Vermeer ficou muito popular, mais recentemente, no século XXI, pelo quadro Moça com Vinco de Pérola. Esse quadro já foi tido historicamente também como a Monalisa dos Países Baixos, tamanha representação e expressão que essa garota cativa, pelo seu olhar, pelo seu gesto, pela boca entreaberta. É uma pintura extraordinária no plano técnico e no plano visual, no plano estético. Nós vemos que o artista variou poucas colorações, a paleta dele foi reduzida, o fundo escuro, negro, traz o destaque maior para a iluminação na face da jovem. Nós vemos ela com a face direita toda iluminada, a face esquerda adentrando as sombras e terminando na penumbra. O lenço sobre a cabeça, ricamente iluminado, intensamente iluminado também pelo lado direito, que se desfaz na penumbra, onde nós já não enxergamos os contornos. O mesmo modo ocorre com o peito e o braço, e as costas sumindo na penumbra. É uma pintura de alguém que estivesse parecendo nos estados de perfil para o pintor que a olhava, e como que ele a chamasse, ela virasse sua face por sobre o ombro, chamando, atendendo ao chamado do artista. E, neste momento, ela abre os olhos, um pouco mais, arregala os olhos, e tem a boca levemente entreaberta. Pelo brilho dos lábios, percebemos que ela está umedecida. O brinco de pérola, que ajuda a dar nome ao título da obra, é justamente um adereço de extrema importância composicional, pois o brilho presente na pérola do brinco remete ao brilho do olhar da jovem, que olha de canto do olho ao chamado do artista. Essa obra se tornou muito popular justamente depois do lançamento de um livro com o mesmo título, Moça com o Brinco de Pérola, escrito pela Trace Chevalier, um livro que se tornou um best-seller, e que deu margem à confecção do filme que concorreu a prêmios de Oscar, um filme bastante conhecido, com o mesmo nome, Moça com o Brinco de Pérola, direção do Peter Weber, e, contrassenado, estrelado, pelo Colin Firth no papel do Yotan Swerner, e a Scarlett Johansson no papel da jovem Griet, teria posado como modelo para o artista. É um quadro, como eu disse, pela expressão, pelo tom, suavemente erótico, sensual, da maneira com que ela olha para o pintor, com os lábios umedecidos e entreabertos. Hoje nós vamos falar em erotismo ou sensualidade com o quadro com os cabelos cobertos, corpo todo coberto, que o século XXI pode não remeter a esse erotismo. Mas, para a época de Werner, o século XVII, ele ganhou um cunho erótico, um cunho sensual, justamente pela expressão do olhar e pelos lábios entreabertos e umedecidos. Qual era a relação entre o artista e a modelo, que se passava entre artista e modelo durante os momentos dela posar para ele, para a confecção do quadro. E este é uma das características, um dos assuntos que nós vamos tratar no quadro, que hoje é justamente o quadro em que dá destaque à nossa live aula. O quadro Estúdio do Artista ou A Alegoria da Pintura, do Johannes Vermeer. O quadro, inicialmente, foi batizado Estúdio do Artista, mas, depois da morte de Vermeer, o quadro... O Vermeer tem uma história de vida muito interessante também, porque ele se casou com uma moça de uma família rica, ainda na juventude. Eles tiveram, ao todo, 15 filhos. Quatro morreram na primeira infância. E, quando o Vermeer morre aos 43 anos, ele deixa esposa, sogra e 11 filhos para serem criados. A sua baixa produção de dois, três, no máximo quatro quadros em um ano era insuficiente para criar e sustentar toda a família, tendo que recorrer, seguidas vezes, aos empréstimos da sogra, a ponto da sogra ter virado a marchando o artista e articular as principais vendas de suas obras. Quando Johannes Vermeer faleceu, o seu legado, os seus quadros que pertenciam ainda à família, foram utilizados para pagar as dívidas por ele deixado e alguns foram incorporados à guilda de São Lucas, que levou-os a leilão. Este quadro, especificamente, o estúdio do artista, foi um quadro que a esposa do Vermeer brigou para que ele não fosse leiloado e que ele pudesse ser guardado para que, alguns meses após, tendo o artista uma valorização de mercado por não estar mais produzindo. Então, as poucas obras que ainda estivessem à disposição de venda seriam valorizadas e, com isso, pagasse as últimas dívidas deixadas por ele e pudesse ajudar na criação das crianças. Ela rebatizou o quadro com o título, um espólio pertencente ao legado testamenteiro deixado pelo artista, como a alegoria da pintura, modificando o título. Desse modo, o quadro é conhecido tanto como estúdio do pintor ou estúdio do artista ou a alegoria da pintura. E o que quer dizer a alegoria da pintura? É um quadro, propriamente, que vai falar sobre o artista pintando, pintando uma modelo e essa modelo remetendo-se à musa da pintura, à musa das artes em geral. E é um dos temas mais interessantes relacionados a esse quadro. Nós vamos agora começar a falar com mais propriedade, com mais detalhes da obra Alegoria do Artista ou Estúdio do Pintor. E, a partir deste quadro, nós iremos entender os sentidos de cada um dos elementos dispostos pelo Vermeer em sua obra. Neste momento, vocês também podem ficar à vontade, se forem querendo fazer perguntas, algum comentário, colocar no chat e, ao final, depois que eu fizer a explanação a respeito do quadro, vocês... Eu vou ler essas perguntas e responder as perguntas que vierem a surgir. Fiquem à vontade. Tá bem? Nós vamos navegar um pouco por essa pintura, vermos alguns de seus principais detalhes. O quadro nos mostra o ambiente do artista, o seu ateliê, o seu estúdio, mesmo o local utilizado por ele na pintura, na confecção da obra, da moça derramando leite sobre a outra vasilha, ou seja, a leiteira, aquele quadro anterior mostrado que está no Rijksmuseum. A obra aqui em questão é o quadro cuja representação é o estúdio do artista. Deu uma piscada ali, né? Nós já estamos corrigindo. No estúdio do artista, nós vemos uma representação, então, desse ambiente, aonde vai estar, em primeiro plano, uma cortina abrindo o espaço, abrindo este cortinado, o que nos revela uma cena a se passar por detrás da cortina, por detrás dos planos. O que apoia essa cortina é aqui no canto esquerdo uma cadeira. Essa cadeira mantém a cortina aberta, presa em algum outro ponto. Ao desvendar a cena com essa cortina aberta, as cortinas, hoje nós estamos acostumados a usar uma cortina para nos privar do ambiente externo, né? Vindo uma janela, protegendo da visibilidade externa, dos olhares do exterior para o interior e também com uma proteção ao frio. A essa época, eram utilizadas diversas cortinas para aquecer ambientes, colocadas junto a entradas de ambientes de uma residência, aumentando o conforto e o aquecimento daquele quarto, daquela sala, daquele ambiente específico. Então, é como se ao entrarmos no estúdio do artista tivesse uma cortina grossa de tecido espesso que fechasse o ambiente e nós estivéssemos a abrir essa cortina desvelando a cena que se passa por detrás desse plano. A cadeira em primeiro plano parece-nos, de certa forma, um convite a nos sentarmos e contemplarmos a ação que ela se passa. Diante dessa cortina, atrás dela, nós vemos o artista sentado em um banco, em uma banqueta, diante de uma tela em um cavalete, aonde ele executa uma pintura, aonde ele executa uma obra de arte. Ele está a olhar para uma jovem de vestido azul, colocada para trás de uma mesa, entre a mesa e a parede. Ela segura na mão um livro, na mão esquerda, enquanto que na mão direita ela segura uma trombeta. sobre a mesa alguns tecidos drapeados jogados, vemos também um caderno aberto com diversas folhas e uma máscara, uma escultura de gesso, lembrando uma máscara mortuária, colocada sobre a mesa. Ao fundo, um mapa da Holanda no século XVII. Acima, junto ao teto, vigas de madeira horizontais marcam o ritmo da parte superior da pintura, aonde está posicionado um candelabro dourado, o piso xadrez em preto e branco conduz o nosso olhar e o nosso olhar para dentro da obra. Este quadro é interessantíssimo, pois, esse piso, se pegarmos os três primeiros triângulos brancos, eles funcionam como setas, ligando o nosso olhar para adentrar a pintura, passando pelo pintor e nos mostrando a jovem ao fundo. A jovem ao fundo é uma representação de Clio, musa da história. Na antiguidade grega, as nove musas de Apolo, as nove musas que viviam no Parnasso com o deus da música, da razão, da sabedoria, Apolo, essas nove musas eram as musas inspiradoras das artes intelectuais. À época da Grécia, da Roma Antiga, as principais artes ou as artes voltadas ao intelecto eram consideradas as belas artes, as grandes artes gregas. E elas estavam voltadas justamente ao intelecto. Essas nove musas eram as musas que relacionavam ou estavam relacionadas à inspiração dos artistas a estes, essas nove artes intelectuais. E eram elas a música, a música sacra com os hinos, a dança, a tragédia, a comédia, a astrologia, a escrita, no caso da literatura, com a poesia épica, com a poesia lírica, além da história. E a história era considerada a mais importante das nove musas, representada na figura de Clio. E por quê? Porque era justamente Clio, como propagadora da história, quem, em seu livro que ela carrega na mão esquerda, anotava os fatos históricos, heróicos, honrosos que mereciam entrar para a história. Na mão direita, ela carrega uma trombeta que anuncia a fama. É outro emblema dessa musa. Soar as trombetas para anunciar a fama, para anunciar uma conquista, para anunciar um feito que mereça adentrar para a história. Sobre a sua cabeça, nós vemos uma coroa de louros, muito utilizado para referências à literatura ou à história, daqueles que tiveram, que entraram ao longo de sua vida pelos seus feitos para a imortalidade, uma vez que o louro é a planta, é a folha que jamais morre, jamais seca, considerada, portanto, um símbolo da imortalidade. A coroa de louros era colocada sobre os heróis das Olimpíadas, os vencedores olímpicos, era colocada sobre a cabeça dos imperadores romanos e era colocada a coroa sobre a cabeça dos imortais da literatura e assim também aqueles referenciados aos feitos históricos, que se tornavam imortalizados na história, aqueles que têm seu nome na história. Então, essa personagem ali representada é a Clio como musa da história. E por que que o artista num quadro falando da alegoria da pintura ou do seu estúdio, o artista na sua produção pictórica em seu estúdio, ele vai criar um quadro justamente com essa musa ou com uma jovem representando essa musa? A época do barroco é um período que sucedeu a um dos grandes períodos históricos na pintura, na arte em geral, que foi o período do Renascimento. Até o Renascimento, onde historicamente se viveu um período chamado Idade Média, a pintura, a escultura, a arquitetura eram artes vistas como artesanato, como produção manual e não como uma produção intelectual. É a partir do Renascimento com Giotto, depois com Brunelleschi, depois com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Piero della Francesca, Rafael, estes artistas irão elevar a categoria da pintura, da escultura e da arquitetura às belas artes. Eles constantemente farão afirmações de que pintura, escultura e arquitetura não são puramente manuais, mas elas advêm do intelecto. Leonardo da Vinci respondeu a um monge quando ele pintava o afresco da Santa Ceia na Santa Maria de Lagrate em Milão, quando ele questionava pelo monge do porquê que ele demorava tanto para executar a pintura. Passava horas observando o seu painel e não executava uma pincelada. E o Leonardo responde que a pintura é coisa mental. O que ele quer dizer com isso? Ele está raciocinando, ele está pensando, está imaginando os efeitos e o que ele vai produzir para que depois a mão seja a ferramenta a conduzir o pincel e a tinta. Ou seja, a pintura nasce do intelecto. Outra famosa reflexão a respeito disso vem de Michelangelo quando questionado a respeito da escultura. E ele vai dizer que se Deus fez o homem a partir do barro, ele, Michelangelo, libertava o homem que estava preso na pedra, tirava os excessos e descobria, revelava aquele homem que já existia dentro de um bloco de pedra. Com isso, ele afirma que o artista tem o tom da criação, não é um mero executor manual. A época de Vermeer que é a época do barroco é uma época de continuidade ao Renascimento, é uma época de uma estética, um estilo que sucedeu ao Renascimento. O Renascimento nascido na Itália durante os anos 1300, se desenvolveu nos 1400, atingiu seu auge entre 1500 e 1520. Depois vem o período da Renascença tardia que culmina num estilo novo que é o barroco, o barroco estilo do Vermeer. E o Vermeer, a essa época, assim como seus contemporâneos, ainda lutava pela afirmação da pintura e da escultura e da arquitetura como artes maiores voltadas ao intelecto. Então, ele pintar um quadro de uma personagem mostrando uma das musas das belas artes gregas, que é a musa da história, aquela que anota em seu livro aqueles fatos, aqueles feitos e aqueles personagens que entrarão para a história é uma afirmação dele como pintor criando uma obra de grande efeito que será historicizada e será uma obra que entrará para o hall da fama da pintura. E se a gente for perceber o que ele está pintando na sua tela, é uma tela em início, é uma tela em que está apenas no esboço e o que ele pinta é justamente a coroa de louros com a cor verde. Ali ele está pintando justamente o que vai honrá-lo historicamente, ele pintando as suas honras, ele pintando o seu nome entrando para a história. É extraordinária a escolha que ele faz, é quase um testamento deixado por ele um testamento pictórico. Tudo em volta deste quadro tem representações da história de vida e o contexto em que Vermeer estava inserido. Por exemplo, o mapa ao fundo fixado à parede, a mesma parede do quadro da leiteira, porém agora com o mapa decorando, pendurado, é um mapa justamente decorativo. Havia dois tipos de mapa a essa época. Muito cultuado a decoração de paredes por mapas na Holanda no século XVII. Um mapa, um estilo de mapa era o mapa prático, cartográfico e marítimo utilizado pelos comerciantes. E o mapa decorativo, este é um exemplo de mapa decorativo, tem na parte central dele o mapa da Holanda. aqui nós vemos uma inversão do que estamos acostumados a olhar para o mapa, porque o norte não está na parte superior, na parte alta deste quadro, o norte está à direita e temos o Atlântico, ou seja, o leste virado para a parte de cima, onde diversas embarcações vão nos mostrar a importância naval mercantil da Holanda. No século XVII, a Holanda tinha a maior frota naval, a maior frota de comércio marítimo e o país era extremamente rico. Os portos de Antuérpia em Flandres, nos Países Baixos do Sul e o Porto de Roterdã eram os dois portos marítimos de entrada comercial mais importantes do norte da Europa. O que há um tempo havia sido Veneza, depois Sevilha, nesta época tinha se deslocado para os Países Baixos. O comércio que os Países Baixos teciam o Oriente, mais especificamente China, Japão, enriqueceu as suas cidades. Traziam especiarias, pimenta, cravo da Índia, noz moscada, junto com a seda. Traziam uma série de produtos que não eram produzidos na Europa. Em contrapartida, vendiam seus tecidos e seus derivados do leite e enriqueceram. Então, esse mapa vai dar ênfase à saída portuária, por isso que está virado para cima. o leste virado para cima. Então, é uma maneira com que eles propagavam a sua importância econômica e como era o seu território e a sua geografia. Vemos nos dois lados, esquerdo e direito do mapa, a representação de dez cidades na esquerda, dez cidades à direita, representando cidades tanto dos Países Baixos do Sul quanto do Norte, onde estão representadas cidades enriquecidas por esse comércio. E é bem interessante notar que o vinco criado neste mapa na extrema-direita sobre as cidades daquele lado da pintura, já na margem, quase saindo da extrema-direita do quadro, é sobre as cidades flamendas, mostrando a divisão do País, entre Países Baixos do Norte e do Sul, onde dividiu entre Holanda e Flandres. Flandres sob domínio espanhol, católico, e a Holanda sob independente e protestante. Então, esse vinco no mapa mostra simbolicamente a cisão no País. Outros elementos inteiramente voltados a um conteúdo simbólico, nós podemos notar, por exemplo, sobre a mesa, a máscara mortuária ou essa máscara de gesso que nos remete também a escultura. O emblema de que, assim como a pintura, a escultura também deve ser uma arte imortalizada. Os artistas, escultores, também serão imortalizados. E o caderno aberto não sabemos o que a jovem olha, o que ela lê ao observar esse caderno aberto sobre a mesa. Talvez ela lê uma partitura musical, isso seria uma referência à pintura e à escultura na mesma escala do que à música, que é uma das artes olímpicas ou intelectuais. Outro símbolo bem interessante presente no quadro é o candelabro, esse lustre que está pendurado no teto. Ele traz todo dourado, ricamente pintado com os mínimos detalhes pelo Vermeer e a sua estrutura superior tem duas volutas que imitam o símbolo da família Habsburgo que é de duas águias entrelaçadas. Percebam que não há nenhuma vela neste lustre, neste candelabro. E por quê? É um símbolo de que a família Habsburgo já não ilumina mais os países baixos holandeses. a família Habsburgo detinha o império austríaco, espanhol e dominava Flandres, mas não mais a Holanda. Agora, outro elemento extremamente interessante dessa obra é a relação tecida entre artista e modelo. Se nós formos perceber a composição do quadro, ela é editada pela luz. Não vemos a janela como no quadro da leiteira anterior. aqui nós vemos a janela oculta, escondida atrás da cortina, mas percebemos a claridade intensa adentrando no ambiente por esta luz forte que clareia a parede de fundo à frente da jovem musa. A luz também cobre o corpo da jovem, a parte frontal e deixa a sombra para as costas. Ao mesmo tempo em que olhamos uma cena bastante complexa com diversos elementos, cortina, mesa, cadeira, banqueta, cavalete com pintura, mapa e modelo, nós vemos que é tudo muito bem organizado, tudo muito bem pensado, cada elemento no seu lugar, de modo que, mesmo sendo uma composição complexa, com diversos elementos, ela nos traz um ar de simplicidade, de equilíbrio, de harmonia composicional. É a busca constante de Vermeer por obras que nos revelem um sentido de paz, um sentido de órgão, um sentido de iluminação cálida que adentra pelo ambiente e aquece não só o ambiente como os corações das pessoas. É uma pintura lírica, uma pintura romântica, na acepção lírica do conceito. Ao olharmos para o quadro, ao mesmo tempo que sentimos um ambiente tranquilo e pacífico, essa ideia de abrir uma cortina para desvendar um acontecimento por detrás desse pano, nos traz a ideia de algo misterioso, de algo que não pode ser tocado, de algo que não pode ser infringido, de algo que tem uma sacralidade em si. E é justamente este aspecto de suspense presente no ar que compõe a aura dessa pintura, porque ao desvendarmos com a cortina e observarmos, sentimos que não podemos passar dessa cadeira. No máximo seremos voyeur espiando a pintura ou sentarmos na cadeira e contemplarmos em silêncio a relação que ali se passa. Mas provavelmente se nos sentarmos nessa cadeira, iremos nos sentir um pouco invasivos à cena que ali está presente. E qual é o ar que está presente, qual é essa aura em suspense? Justamente o que perpassa entre artista e modelo durante a execução de uma obra. Vamos pensar que Vermeer era um mestre consagrado, tido como um dos maiores pintores do seu tempo, o maior pintor da cidade, era reverenciado como um mestre pelas pessoas na rua. Pensem numa jovem posando para ele como modelo. Todos os pensamentos, todos os sentimentos suscitados nela enquanto é observada pelo olho clínico do mestre, estão revelados ou estão velados, melhor dizendo, contidos nesse clima de mistério. O artista a observa, ela observada, o olhar profundo de quem está buscando captar não só a sua aparência física, mas também colher um aspecto da sua personalidade ou que sai de sua alma. E ela, percebendo-se mesmo que totalmente vestida, percebe-se olhar profundo adentrando para além da sua aparência física, como se desnudando a sua carnalidade e adentrando o seu espírito. Qual a sensação trazida entre isso? Entre essa relação? Qual o tecido dessa relação? O que suscita enquanto sentimento? O que suscita enquanto pensamento em ambos? Este é o verdadeiro tema da pintura. Este é o tema sublimado dessa pintura. Alegórica a respeito da obra de arte, a respeito da pintura em si, eternizada na imagem do artista produzindo uma obra que irá eternizá-lo com o cunho da musa Clio, musa que coloca o personagem, que coloca o artista, a personalidade no seu livro da história. Este é o sentido da obra, o estúdio de Johannes Vermeer, A Alegoria da Pintura. Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram até esse momento escutando um pouco sobre a vida do Vermeer, escutando sobre a pintura deste grande artista do século XVII, da Era de Ouro da pintura holandesa. Há um delay de recebimento das imagens e do que eu estou falando. Eu estou agora encerrando a explanação. se tiver alguma pergunta eu vou responder. Então tem um delay de alguns segundos e assim que eu receber alguma pergunta eu respondo. De qualquer modo gostaria de agradecer a presença de todos. Se gostaram do vídeo lembrem de dar um like, um joinha abaixo desse vídeo aqui onde tem o joia. Quem não se inscreveu ainda no canal se inscreva para vocês receberem as notificações das próximas lives e vídeos e qualquer material que eu postar no YouTube cliquem na sineta que vocês serão avisados dos próximos eventos. E eu tenho também um canal no Telegram chamado Ateliê Toscano. É o canal das artes. Procurem quem usa o Telegram. Onde eu publico conteúdos relacionados à arte neste aplicativo. Então, semanalmente eu coloco vídeos sobre pintura produzidos por mim, faço indicações de filmes, livros, coloco poesias e coloco também todos os links para as aulas ao vivo em que eu realizo. Assim como os links e as divulgações dos museus virtuais que é um projeto que eu realizo, participo junto com o Instituto Maratona Cultural, um grande parceiro de realizações aqui em Florianópolis e que as transmissões são feitas pelo YouTube do Instituto Maratona Cultural. Fica, inclusive, o convite a todos para assistirem no próximo sábado o Museu Virtual sobre o Rembrandt Van Rhin, onde nós iremos visitar a Casa do Rembrandt em Amsterdã e o Rembrandt Van Rhin. Então, nesse momento, a gente vai finalizando a live de hoje, agradecendo a presença de todos e esperando sábado a live sobre o Rembrandt Van Rhin, porém, é no YouTube do Instituto Maratona Cultural. Obrigado a todos e até uma próxima. e até uma próxima.